A bolha do Kindleberg, ela surge de um processo de psicologia social. As pessoas embarcam numa tendência na qual elas perdem o senso de realidade ou de racionalidade e passam a ter um comportamento extremamente histérico. Diversas coisas vão levando o mercado a isso, mas o fato é que a especulação financeira é um evento que existe em todos os mercados, em todos os momentos. Há momentos em que essa especulação financeira, ela acaba prevalecendo sobre o comportamento dos mercados e leva a desvios muito grandes. Ele cita alguns exemplos importantes, tanto de explosão para cima como de colapso. E isso normalmente custa muitos pontos de PIB. O processo que o Kindleberg mostra é que por uma série de fatores que a gente não consegue especificar ao longo do tempo, os agentes econômicos entram numa tendência de histeria, de mania que ele chama. Isso atinge um ponto que é crítico no máximo. A partir dali a bolha estoura, as pessoas ficam em pânico e o mercado colapsa. As bolhas tradicionais que eu citei nesse call especial eram bolhas que tiveram consequências efetivas sobre a economia. Eram bolhas que atingiam sistematicamente os mercados de capitais financeiros, alguns mercados que efetivamente tinham muita conexão com a economia real. E quando esses mercados colapsam, a economia real cai de maneira significativa. Tem momentos em que o mercado está se expandindo. Isso tem efeitos positivos sobre a atividade econômica. Isso vai jogando impulso sobre a atividade econômica. A atividade econômica cresce junto. Porém, quando o mercado colapsa, a atividade econômica derrete. Explode o desemprego, empresas fecham, bancos vão à falência. Essa é a consequência de uma bolha financeira, tal qual as bolhas tratadas no livro do Charles Kindelberg. O outro que tratou disso e que eu falei, o outro livro é Breve História da Euforia Financeira, do Galbraith. Outro livro interessante. E ele cita diversas motivações para a bolha. Ele explica a origem do nome. Por que é uma bolha? A figura é como a taça de uma champanhe, ou de um champanhe. Todo mundo entra, tenta entrar na bolha aqui nesse ponto de baixo da taça. Sabe aonde essa bolha vai dar. E tenta surfar na bolha, tenta subir com a bolha. E a esperança de todo mundo é saltar da bolha antes que a bolha atinja a superfície do copo. Na hora que ela atinge a superfície do copo, todo mundo perde tudo. Mas a esperança é exatamente essa, você vai conseguir aproveitar todo o movimento e na hora de saltar, você vai ser esperto o suficiente para saltar antes da hora. Essa é a história. A gente sabe que não é isso que acontece, porque em média a maior parte das pessoas se estrepa nesse processo. Mas esse outro livro, A Breve História da Euforia Financeira, eu indico fortemente para vocês. Nesse livro ele cita a história da bolha das tulipas, que aconteceu na Holanda e foi realmente um caos. Ele cita as especulações do John Lau e os mares do sul, diversos eventos e os custos que esses eventos tiveram. Ambos tratam dos exemplos históricos e das possíveis motivações que levam os agentes a embarcarem nesse processo.